Agora fechando o carro B10 deste domingo, eu estou aqui na Baris Semi Novos, esquinas da Abidão Batista, com a rua Itajaí e a Baris Semi Novos quer que você comece o mês de dezembro com um carro novo na sua garagem, com um novo carro na sua garagem, trocando de carro aqui na melhor negociação, porque hoje é o dia para trocar de carro, bom dia Giovanni. Bom dia, com certeza Fábio, hoje é o melhor dia, até sexta-feira estamos com feirão de final do ano, pode vir procurar pela gente, garantir a procedência do Grupo Barigui, você não vai achar lugar nenhum, a Bari é a melhor loja de Joinville. Muito bem, então confere a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui na Baris Semi Novos, este Honda Fit LX motor 1.5, ele é completão, único dono, 2015 é o ano, olha só, bem calçado de pneus, de 47.900 por 44.900, 44.900 é 3, 3 mil de desconto, 3 mil de desconto. Mais uma oferta, a Maroc Highline, esta é uma 2.0, é uma biturbo, bancos em couro, o ano é 2016, automática, único dono, é 4x4, é a mais top das galáxias, não dá para perder esta super oferta por apenas 129.900, 129.900. Agora, olha só o baratinho, Renault Clio motor 1.0, ele é completasso, único dono, 2016, dá uma boneca, este é zero de entrada, você não mete a mão no bolso e paga parcelinhas de apenas 719 reais, só 719. Gostou? Manda mensagem agora neste momento para o WhatsApp que está na sua tela, porque neste momento tem a equipe de vendas da Baris Semi Novos esperando o seu contato. Agora, olha só este Fox, é um Comfortline 1.6, ele é completão 2015, este é a cor do amor, você vai ficar uma belezura no seu interior, por apenas 34.900, é para tirar da loja amanhã, logo cedo, Giovanni. Com certeza, Fábio, vem para a loja, você vai gostar muito dos carros, garantia, procedência, nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, todos os carros 100% financiados, é aqui na Baris. Corra para cá. Agora, olha só esta outra super oferta, HB20, este é um Comfort Plus, motor 1.0, ele é completo, 2016, é o ano de 38.900, por 36.900, é 2.000 de desconto. Agora, olha só que boa ideia, Fiat Ideia, esta é uma Essence, motor 1.6, câmbio automático, é 2015, é o ano de 42.900, por 37.900, 37.900, está certo este preço aqui, Giovanni? Está certíssimo, Fábio, como eu falei, venha para a Baris, você vai gostar muito do nosso atendimento, gostar dos nossos preços, preço é detalhe para a gente, o importante é você vir na loja, se sentir bem e sair de carro novo. Agora, olha só esta nave, Ford Focus, este é um GLX, motor 1.6, ele é completo, a sua ano é 2013, por 33.900, 33.900, agora tem este HB20, este é um Sedan Comfort Plus, motor 1.0, 2015, de 38.900, por 34.900, é 4.000 de desconto, eu disse, 4.000 de desconto, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp, que está na sua tela, mais uma super oferta, Peugeot 308, este é um Kirk Silver, motor 1.6, ele é um turbo automático, 2015 é o ano, de 47.100, por 42.000, é mais de 5.000 de desconto, mais de 5.000 de desconto. Agora, para fechar as ofertas da Vários Seminovos, nós preparamos para você, este Prisma LTZ 1.4 2014, de 39.800, por 37.900, e além destas, tem várias outras ofertas aqui na loja, é para trocar de carro neste fechamento de ano, Giovanni. Isso mesmo, Fábio, fechamento de ano, para fechar o ano com chave de ouro, e se você quiser ser atendido, mande o WhatsApp para mim agora, que eu vou te responder, ou vem aqui na Espovilha, nós estamos feirão, vem aqui que eu vou te atender. Muito bem, quer trocar de carro? Então, vem para cá, vem para a Vários Seminovos, programa Carro Bem 10, volta aqui na RIC TV Record, no próximo domingo, das 9h30, às 10h da manhã, todos os domingos nós estamos aqui, com as melhores lojas, e ofertas incríveis, esperando por você!